E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, sou filho da Cris. Estamos aqui para mais um Marcão na cozinha. Estou aqui com esse quadro para ensinar vocês a fazer receitinhas mais simples e aí no seu dia a dia, certo? Sem muita complicação. E hoje nós vamos fazer um beijinho cremoso de colher. Top demais! Uma sobremesa para você fazer aí a hora que você quiser, para você fazer para alguém. Top demais, muito fácil, certo? Se você estiver gostando do vídeo ao longo do vídeo, você já deixa aquele like, se inscreve no canal, já ativa o sininho e nós vamos começar a fazer aqui. Aqui é tudo muito rápido, muito ligeiro mesmo. Bom, primeira coisa, você vai precisar de uma panela que seja meio funda, certo? Nós vamos precisar... Nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado. Certo? Uma caixinha ou latinha. Serrapa bem aí, para não desperdiçar, beleza? Show de bola. O fogo desligado, tá? Uma observação aí para vocês. E aí nós vamos precisar de... Meia xícara de leite, que é o que vai deixar esse aqui cremoso, certo? E o que nós vamos precisar também? 50 gramas de coco ralado. O que mais? E mais uma colher de sopa de margarina. Só. Peguei uma colher de pau para ficar mais fácil. Você dá uma mexidinha. E já pode ligar o seu fogo. Ligar em fogo baixo, tá? Sem fogo alto. A minha mãe sempre fala para mim que o segredo é no fogo baixo. Para ele ficar perfeito. E bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ficar mexendo sem parar o tempo todo. E é só isso aqui os ingredientes. Dois mil anos depois. Não vou mentir para vocês que demora, viu? Dá um trabalhinho ficar mexendo isso aqui. Mas dá nada não. Faz parte. Olha o ponto que ele tem que ficar. Está vendo que ele está se jogando? Aqui nós já desligamos o nosso fogo. E agora o que vamos fazer? Para dar um charme para vocês. Não tem como ficar ruim isso aqui, né? Eu vou pegar umas tacinhas. Vou ver quanto que vai dar. Vou colocar nas tacinhas. E aí nós vamos para a parte ruim que é experimentar, né? Olha só. Maravilhoso demais. Colocamos aqui nas duas tacinhas. Ficou bem bonito, né? Show de bola. Então, não precisa levar na geladeira. Vamos comer assim mesmo, tá? Ele está morno. Ele já deu uma esfriadinha. E ele tem que ficar cremoso, né? Ele é um beijinho cremoso. E agora nós vamos dar um toque de chefe para deixar ele mais bonito ainda. Vamos precisar daqui um pouquinho de queijo ralado. Vamos jogar por cima, ó. Já fica mais bonitinho. Show de bola. E aqui vamos colocar uns três cravinhos. Olha só. Parece até que eu sou profissional. Se você não quiser colocar nenhum dos dois, não precisa. Mas é para ficar bonito mesmo. Olha só. Olha isso aqui agora aí para você, ó. E já manda foto para nós lá no Instagram. O Instagram da minha mãe lá, que a gente já reposta lá para você. Beleza? E outra para você comer também, que fica delicioso. Eu faço direto minha mãe e meu pai aqui, de noite, quando a gente está de bobeira. Show de bola. Aí, ó. Terminamos, finalizamos a receita. E eu vou mostrar para vocês já como é que ficou a textura disso aqui, ó. Olha só. Dá uma olhada. Olha isso. Está vendo? Ele ficou consistente. Ele está cremoso. Maravilha, né? O que vocês acham de fazer isso aqui agora? O cravo dá um cheirinho também. Muito bom, viu? Vamos experimentar. Finalizamos mais uma receitinha aqui no quadro Marcon na cozinha. Comenta aqui embaixo para eu saber o que você achou desse vídeo. O que você achou da receita. Fica top demais. Fácil demais. Faz agora aí e manda para a gente. Fica muito bom. Fica delicioso. E comenta aí embaixo que receita que você quer que eu passe. Uma receita simples, uma receita mais fácil. E se inscreve no canal. Siga minha mãe nas redes sociais. Meu Instagram está aí na descrição, caso vocês queiram ver. E eu vou experimentar. Certo? Olha só. Que maravilha. Essa vida de canal de receita é muito difícil. Ó. Se você quiser mais é só dobrar os ingredientes, isso? Muito bom. Meu Deus do céu. Quer fazer mais, dobrar os ingredientes. Quer fazer menos, só reduz. Faz metade desse aqui. Olha só. Maravilha. Ficou bom, hein? Copa demais. Ixi. Forte abraço para vocês. Até a próxima.